Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do pré-ENEM. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o cubismo. Isso mesmo, o cubismo é um dos movimentos artísticos do século XX, do início do século XX, a chamada vanguarda europeia. As vanguardas europeias são todos os movimentos artísticos desse começo. Vamos lembrar que vanguarda, esse termo vanguarda, ele é emprestado de um termo do exército usado pelos franceses. No original ele se chama avant-garde, que é a guarda da frente, é quem vem à frente. E esses movimentos artísticos, que são os ismos do século XX, são justamente os que foram os primeiros do movimento do início do século XX. Por isso chamados de vanguarda. Então nós temos cubismo, expressionismo, o abstracionismo, o dadaísmo, o falvismo. E eles vêm acontecendo desde o final do século XIX. Em aulas anteriores, se você assistiu às outras aulas, que nós falamos sobre pintura, nós falamos do final do século XIX. No final do século XIX teve um movimento artístico chamado impressionismo. E aí depois do impressionismo vem o pós-impressionismo, que é com o Van Gogh, o nosso querido artista. Depois eu tenho o expressionismo. E o expressionismo também está nesse finalzinho do XIX, início do XX. E depois o futurismo. E depois então vem o cubismo, que é o que nós vamos falar, é o assunto da aula de hoje. Então eu quero que você acompanhe comigo algumas questões sobre o cubismo. Vamos lá? Eu digo assim, o cubismo é um dos primeiros movimentos das vanguardas europeias e surgiu oficialmente em 1907, com a obra Les Demoiselles d'Avignon, As Senhoritas d'Avignon de Pablo Picasso. Eu digo, gente, que ele é um, dois primeiros, justamente por conta disso que eu falei anteriormente. Eu tenho o expressionismo antes, eu tenho o futurismo. O futurismo é o movimento, a velocidade. Vamos lembrar do contexto histórico que esses movimentos artísticos estão aparecendo. No final do XIX eu tenho as invenções da tecnologia, eu tenho a lâmpada, telefones, gramofones, carros, aviões, eletrodomésticos. Toda essa evolução tecnológica seria uma revolução industrial. Então tudo isso vai mudar o pensamento do artista, vai mudar o pensamento da sociedade da época. E esses movimentos artísticos, eles vão acontecer justamente por conta disso. Se o mundo mudou, se a sociedade mudou, se a política também está mudando. Vamos lembrar que no início do século XX nós temos a Primeira e a Segunda Guerra. Esses movimentos artísticos podem até parecer não falar um pouquinho sobre as guerras, mas eles estão envolvidos sim, porque o artista é a pessoa sensível a tudo o que acontece no mundo, que o cerca, tanto questões sociais como políticas, econômicas. Então eu digo que é um dos motivos, o cubismo é um dos movimentos artísticos do início, porque tiveram esses outros. E eu falo que ele é oficialmente em 1907, porque antes disso teve uma obra de Jorge, que é artista do cubismo, e a crítica olhou para aquela obra e disse assim, isso aqui parecem cubinhos. Os nomes, gente, dos movimentos artísticos, eles acabam acontecendo por conta justamente das críticas, que chamam os movimentos com esses nomes pejorativamente. Não porque ele achou legal essa imagem do cubismo, mas a crítica, ela é academicista. A crítica vai trabalhar em cima daqueles padrões do século XIX, que é a perfeição, luz e sombra, a cor real, a perspectiva. E os artistas agora, gente, aniquilam com isso. O cubismo, o futurismo, esses primeiros movimentos, eles vão acabar com toda essa questão do academicismo do século passado. Então, a crítica vem em cima e denominou isso aí, são cubinhos. E o nome acabou pegando, podemos dizer assim na gíria, e ficou como cubismo. Então, essa obra que eu falei aqui, vamos acompanhar de novo no slide, de Lê de Moselle da Vignon, de Pablo Picasso, foi a obra mais importante do artista, ou a mais conhecida, e vai marcar realmente esse cubismo. Depois eu digo assim, assim esse movimento aconteceu, em uma época marcada por inovações tecnológicas, quebra do pensamento tradicional, e tensão política que precedeu a Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer em 1914 e vai até 1918. E ele é caracterizado pelo geometrismo, pelo antiacademicismo e pela fragmentação. Gente, gravem essas três características. Cubismo é fragmentação, é geometrismo, é planificação de uma forma. Então, você pensa num objeto tridimensional. Quando eu pego esse objeto tridimensional e eu abro esse objeto, eu planifico, eu coloco ele todo no mesmo plano. Então, eu acabo com linha do horizonte, eu acabo com a perspectiva, e eu vejo esse objeto por todos os lados, nas laterais, por cima, por baixo, atrás do objeto. Então, o cubismo, ele vai fazer isso com as formas. Ele é um movimento figurativo, não é abstrato. O abstracionismo é outra corrente do início do século XX, mas o cubismo é figurativo. Então, você tem um reconhecimento da forma, ele tem alguma coisa da realidade. Pessoas, animais, são frutas, são flores, enfim. Mas é de um modo que você diz assim, será que eu estou reconhecendo mesmo? Porque ele, como ele vai fragmentar a obra, ele vai fragmentar o objeto, Então, você pode ter uma dificuldade em observar o que o artista quis representar. Mas ele é um movimento que se caracteriza pelo figurativismo, ok? Vamos seguir aqui adiante. Eu quero que você observe comigo a obra Lê de Moselle da Vignom, de Pablo Picasso. Observe essa obra, gente. É Senhoritas de Avignom. A Vignom é uma rua de Barcelona. Essa rua de Barcelona tinha um bordel e que Pablo Picasso, junto com seus amigos, visitavam constantemente. E ele faz essa obra. Essa obra, gente, é quase que um parto. O Picasso levou nove meses para concluir. Essa obra tinha a presença de figuras masculinas, depois ele desistiu. Foram encontrados vários esboços da obra. Essa obra, primeiro, era o nome dessa obra. Ele deu como bordel filosófico, depois ele não achou legal e acabou ficando Lê de Moselle da Vignom. Então, eu quero que você observe os elementos que ele traz aqui. São cinco mulheres. Em primeiro plano, abaixo, na imagem, eu tenho a natureza morta. Nós já falamos sobre natureza morta, que são frutas numa cesta ou flores num vaso. Essa natureza morta tem pera, tem maçã, tem melancia, tem umas uvas. E essa mesa está totalmente fora do padrão de profundidade, de perspectiva. Ela parece que está caindo. Depois, acima dessa mesa, eu tenho duas modelos. Elas olham para o observador. Elas estão numa posição sensual. E o olhar é meio que convidativo. Parece que ele está chamando o observador a entrar nesse quarto, a entrar nesse bordel. Observe o rosto que ele define com linhas marcadas, linha meio quebradas. A presença das formas geométricas estão bem presentes aí. Depois, eu tenho à direita do quadro, duas mulheres têm uma sentada, também numa posição bem sensual. O olhar dela, o nariz está fora do eixo do rosto. Então, eu tenho um padrão que lembra máscaras africanas. A mulher que está sendo representada acima dessas que está sentada nitidamente, o rosto, ele tem a imagem das carrancas africanas. Isso é fonte de inspiração para Picasso. E a figura que está do outro lado, é uma figura em pé, ela parece que está segurando uma cortina. Esse fundo também, você não define se é o quarto, se é uma sala, provavelmente é um quarto, mas ele não tem elementos de quarto. Então, essas cores, elas são colocadas como se fosse uma cena abstrata. Abstrata, né? O fundo, o padrão do fundo é um padrão abstrato. Então, parece cortinas e elas estão ali meio encobertas pela cortina. E essa que está na ponta, parece que está segurando essa cortina para que as outras pudessem entrar ou chamando um observador. Então, gente, vamos observar nesta cena, que é uma das principais do cubismo, como eu tenho essa questão das linhas retas, da figura geométrica. Picasso, ele foi um artista que trabalhou muito a questão das máscaras africanas. Então, a cultura africana está invadindo a Europa nesse momento e vai ser referência tanto para Picasso como para outros artistas. Então, é importante isso porque o Enem costuma pegar justamente essas questões, né? da questão do negro, da questão da cultura africana, como essa cultura influencia e influenciou a Europa e as Américas. Então, é importante a gente notar essa questão, tá? Eu quero que vocês observem outras obras do cubismo. Vamos lá? Eu tenho aqui Mulher Comperas, também de Pablo Picasso. Observe a mesma questão da natureza morta que está atrás dessa figura. Essa figura na frente parece que são cubos encaixados. Geralmente, as obras cubistas, elas são monocromáticas, tá? Então, elas assumem uma única cor com várias tonalidades. No centro, eu tenho um pôster e esse pôster é da Escola de Barraus. A Escola de Barraus, gente, foi uma escola super importante. Ela foi fundada em 1919, mas ela vai ser fechada na Segunda Guerra por Hitler. Era uma escola de arquitetura e arte. Kandinsky estudou nessa escola, que é um artista do abstracionismo. E essa escola, ela vai proporcionar projetos que trabalhem uma arquitetura pensando na questão de ventilação, na questão da iluminação. Já é uma arquitetura mais moderna. Ela também, no seu design, vai propor objetos utilitários para dentro de casa que sejam usados com um custo mais baixo, com uma linha não muito rebuscada, mas uma linha mais serena, uma linha mais geométrica. Então, objetos de uso doméstico que tenham essa facilidade e um custo menor. Então, ela vai ser muito importante, tá? De vez em quando, o Enem também costuma colocar questões falando sobre essa Escola Barraus. Então, vamos voltar aqui ao nosso slide. Nós temos a terceira imagem, que são os mobiliários. Então, dentro de um quarto, você observa as linhas bem geométricas e simples. Você não tem um rebuscar de desenhos de elementos, como no barroco, por exemplo, a gente tinha. Nós temos mais outras imagens aqui de objetos, projetos feitos pela Escola de Barraus. Então, você observa a arquitetura, como é que é a questão da iluminação, dos planos, janelas mais abertas, vidros, uma fachada mais livre e os próprios objetos com linhas simples, linhas mais retas, mais arredondadas e objetos do uso do dia a dia. Então, essa Escola de Barraus pode ser tema do Enem também. E nós temos o movimento cubista desenvolvidos em duas vertentes. Nós temos o cubismo analítico e o cubismo sintético. Então, vamos ver o que significa cada um deles e questões sobre essas duas faces do cubismo. Vamos lá? Aqui eu tenho cubismo na fase analítica. É marcada por paletas monocromáticas. Já comentei, monocromático é uma cor com várias tonalidades. Então, se o artista pegar a tinta azul, ele vai fazer vários tons de azul. Como forma de realçar a estrutura e a linha. E pelo tratamento abstrato do espaço. Foi o que eu comentei com vocês na Demoiselle d'Avignon de Picasso. O fundo da cena, você não define um lugar. Então, o fundo é abstrato. Mas a imagem é figurativa. Vamos voltar aqui. Eu continuo dizendo assim. Com cenas fragmentadas que se relacionam por meio de figuras que aparecem e se deslocar para trás e para cima. Abandonam o realismo para representar os objetos decompostos, mostrando suas partes em um mesmo plano. Tornando-os praticamente irreconhecíveis. Observa essa outra obra de Picasso. Você tem uma pessoa e tem um instrumento musical. Como está essa pessoa? Parecem cilindros montados. E esse corpo está meio deslocado. Ele não tem um eixo. É como se fosse um corpo humano. Mas você observa nitidamente essas linhas retas e a forma da presença dos cubos. Nós temos aqui outra obra também. Que é mais um exemplo. Essa obra é Natureza Morta com Garrafa de Rum. Essa então, ela quase que é irreconhecível. Onde está a garrafa? Onde está a natureza morta? Onde estão as frutas ou flores que representam o quadro de natureza morta? Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade de analisar, de observar onde está o figurativismo. Onde estão as imagens marcadas? Então, isso é cubismo. Gravem essas duas questões. Planificação, decomposição da forma e a presença de figuras geométricas. Traços, linhas retas e cubos, cilindros, né? Formas geométricas com volume, ok? E nós temos a segunda fase também, que é a fase do cubismo sintético. Vamos lá? Eu digo assim, sem abandonar o processo de decomposição do objeto, apresentado simultaneamente em suas diferentes dimensões, busca, entretanto, torná-lo novamente reconhecível. Como que o artista vai tornar um objeto reconhecível novamente? Ele vai dizer assim, ó. Também introduz elementos variados sobre a tela. Palavras, pedaços de tecido, madeira, vidro, metal e até objetos inteiros, utilizando uma técnica mista de pintura e colagem, que pretende despertar sensações táteis no observador. Então, gente, o cubismo sintético, ele tenta resgatar aquilo que foi, digamos, perdido pelo cubismo analítico, que é a fragmentação do objeto, colocando elementos reais colados à cena. Então, essa é a grande técnica do cubismo sintético. Você vai colar figuras, objetos mesmo, pedaços de jornais, notícias de revistas, e às vezes até criar uma forma a partir dessa colagem. E por isso que o objeto acaba sendo um pouquinho mais reconhecível. Observe aqui essa obra que eu trouxe de exemplo pra vocês, que é a guitarra de Picasso. Você consegue identificar, sem muitos problemas, que aí tem uma guitarra. Claro que não perdendo a ótica do cubismo, que é a questão da fragmentação. Tudo bem? Vamos, então, agora à nossa primeira questão. Essa questão, essa obra é chamada Cabeça de Touro, de Picasso. Ela caiu no Enem de 2019 e ela diz assim Na obra Cabeça de Touro, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da... Observa que ele está falando do material. Esse material é bronze. Gente, outra coisa, outra dica importante pra vocês. Quando tiver uma imagem no Enem, leia o rodapé. O rodapé são as informações que estão abaixo da imagem. E essas informações são super importantes, porque ela vai dizer quem é o autor. Ela vai falar do ano daquela obra. Ela vai dizer o material e diz até onde essa obra está atualmente. Sem algum museu, sem coleção particular de alguém. Então, essas informações são importantes. Quando tem um texto, leia quem é o autor do texto. Leia onde foi que esse autor publicou aquele texto. Essas informações são dicas que podem te ajudar, sim, a responder. Então, voltando à nossa questão. Ele diz que o material torna-se... O material descartado, que no caso vai ser o bronze, ele vai se tornar objeto de arte por meio de quê? Da reciclagem da matéria-prima original, da complexidade da combinação de formas abstratas, Perenidade dos elementos que constituem a escultura é uma mudança de funcionalidade pela integração dos objetos ou é a fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados? Observe a cena, gente. É uma cabeça, é um objeto, é uma escultura, o material é bronze e ele diz como é que a arte é trabalhada. E se eu tenho uma reciclagem, eu mudo a função daquele material, quando eu reciclo um material. Quando ele diz a complexidade das formas abstrata, essa cabeça de touro não é abstrata, ela é uma obra figurativa, você reconhece nitidamente que é a cabeça de um touro, mesmo que seja simplificada. Os elementos, ele diz que são elementos perenes, ou seja, o elemento dura para sempre, é quase que um elemento que vai perdurar no universo durante muitos anos. Então, ele fala que a obra de arte é por conta disso. Vamos prestar sempre atenção no comando da questão. Ele fala que o material descartado vai se tornar objeto de arte. Então, ele se torna objeto de arte porque o material é perene ou é a mudança de funcionalidade de um material para uma obra de arte ou é a fragmentação, o objeto está fragmentado, existem elementos diversificados. Gente, a única opção aí correta vai ser a letra D, justamente porque ele está mudando a funcionalidade. Era um bronze e ele transformou esse bronze numa obra de arte. Ele não reciclou o material para uma outra função. Ele também não é abstrato. Ele também não está usando vários materiais. Então, sempre fiquem atentos ao comando da questão. Ela vai ser super importante. Vamos, então, para mais uma questão. Essa caiu em 2017. Diz assim, inovando os padrões estéticos da sua época, a obra de Picasso foi produzida utilizando características de um movimento artístico que... Essa é a obra do cubismo e aquela obra que eu mostrei para vocês que é do cubismo sintético. Então, ele vai dizer que utiliza características de um movimento artístico que dispensa a representação da realidade, agrega elementos de publicidade em suas composições, valoriza a composição dinâmica para representar o movimento, busca uma composição reduzida de seus elementos primários de forma ou explora a sobreposição dos planos geométricos e fragmentos do objeto. Ele é cubista. A obra é uma obra cubista. É uma obra sintética. Então, eu tenho a colagem. Nessa obra, você pode observar que tem uma partitura musical. Tem também um pedacinho de um jornal, para formar a imagem. Então, as características desse movimento artístico, a resposta correta é a letra E, justamente porque ele vai sobrepor esses planos geométricos e o objeto ainda está fragmentado, sim, porque nós estamos trabalhando com o cubismo. Então, essa característica do cubismo, ela vai aparecer em todas as obras, tá? Que é a fragmentação, é a planificação, é a geometrização. Tudo bem, gente? Vamos aqui para mais uma questão. E essa questão de 2016, é justamente a obra Le Demoiselle d'Avignon. Então, observem a obra mais uma vez e vamos ver aqui o que ele vai pedir. Ele diz assim, A obra Le Demoiselle d'Avignon, do espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra filia-se também ao primitivismo, uma vez que a sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, que se caracteriza por... Gente, ele vai falar do primitivismo. Quem ainda não assistiu aulas minhas anteriores aqui no Pré-Enem, assista, porque nós falamos dessa questão do que é o primitivismo. É aquela visão europeia em olhar uma obra, principalmente das colônias, obras de países africanos, obras de países aqui das Américas, e ela vê essas obras com um olhar de que não tem a obra acadêmica, de que ela não é realista, que ela não possui a questão do refinamento de uma obra artística do século XIX europeu. Então, ela não tem uma técnica aprimorada. Então, isso é o primitivismo. E nessa questão, ele vai perguntar justamente isso. Observe aqui, ele diz que é a manifestação cultural de um determinado grupo étnico. Nessa obra de Pablo Picasso, Lei de Moselli, nós já comentamos que tem a influência das máscaras africanas. Então, nas questões, ele vai dizer, ela vai se caracterizar pelo quê? Produção de máscaras ritualísticas, rituais de fertilidade, festas profanas dos povos mediterrâneos, culto à nudez de populações aborígenes, ou dança cigana do sul da Espanha. Como nós já comentamos, questão que é a letra A, resposta correta, que é justamente a produção de máscara ritualística africana, como eu analisei com vocês, no rosto daquelas modelos. Ok? Vamos para mais uma questão, que também faz parte da obra de 2016. É a mesma obra, observe que eles pediram de duas maneiras diferentes. E aqui ele diz assim, essa nova tendência se caracteriza pela pintura de modelos em planos irregulares, mulher como temática central, cena representada por vários modelos, oposição entre tons claros e escuros, ou a nudez explorada como objeto de arte. Gente, nós estamos falando de cubismo. Então, resposta correta, que é a letra A, justamente porque os planos são irregulares. Tudo bem até aqui? Vamos para mais uma questão. Essa obra é de 2011, caiu no Enem, é de Fernando Léger. Fernando Léger é artista, junto com Picasso, que desenvolve essa obra cubista, esse movimento artístico cubismo, e ele diz assim, Fernando Léger, artista francês, envolvido com o movimento cubista, tinha como princípio transformar imagens em figuras geométricas, especialmente cones, esferas e cilindros. A obra apresentada mostra o homem em uma alusão à revolução industrial e ao pós Primeira Guerra Mundial, e explora. Observe a cena, observe que o nome da cena é jogo de cartas, então as pessoas estão como se fossem latas, cilindros, formas geométricas, como se fossem engrenagens, uma máquina, e elas estão jogando a carta. E a pergunta, as opções, ele vai dizer, a forma robótica dada aos operários, privilegiando os aspectos triangulares, é a forma da máquina na vida do trabalhador pelo jogo de formas, luz e sombra, as formas retilíneas e mecanizadas, sem valorização da questão espacial, os recursos oriundos do mesmo plano visual para dar sentido à sua proposta, ou as formas delicadas e sutis para humanizar o operário da indústria têxtil. Gente, aqui como está falando de cubismo, né? Então, é a força da máquina na vida do trabalhador e o jogo que ele usa dessas formas cubistas de luz e sombra. Tudo bem? Mais uma questão que nós vamos ver hoje, é a questão que caiu em 2011, ele vai trazer aqui uma obra de Vicente do Rego Monteiro, que agora é artista brasileiro, e ele vai dizer que Vicente do Rego Monteiro foi um dos pintores cujas telas foram expostas durante a Semana de Arte Moderna, é bom a gente lembrar que nós estamos completando 100 anos de Semana de Arte Moderna, então, com certeza, o Enem pode pedir, sim, questões a esse respeito. Ele diz, tal como Michelangelo, que é a obra Pietá, que ele está mostrando aqui na imagem, se inspirou em temas bíblicos, porém, com um estilo peculiar, considerando-se as obras apresentadas, o artista brasileiro vai definir o quê? Ele vai demonstrar irreverência ao retratar a cena bíblica, ele vai optar por fazer uma escultura minimalista, diferentemente de Michelangelo, ele estava preocupado em retratar detalhes da cena, ou ele deu aos personagens traços cubistas, em vez dos traços europeus típicos de Michelangelo. Reproduziu o estilo da forma de obra de Michelangelo, uma vez que retratou a mesma cena bíblica. Vamos voltar aqui a cena só um pouquinho. Michelangelo, século XV, é uma obra renascentista com todos os detalhes, a mulher, Maria, a Pietá é a Maria com Jesus, então é um tema bíblico e ele volta para as formas que você observa nitidamente que são obras, cenas cubistas, formas geométricas. Então, a resposta certa não poderia ser outra do que essa letra D que vai dizer justamente que ele deu aos personagens traços cubistas em vez de traços europeus típicos de Michelangelo. Tudo bem, gente? Então, algumas questões sobre o cubismo que caem no Enem, então fique sempre atento, procure outras obras cubistas também. E hoje ficamos por aqui, essa e outras aulas você pode ver aqui nesse site que está aparecendo na sua tela, assista as outras aulas e as próximas também. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto